Na cidade de Virgem da Lapa, um homem foi preso em frente a um bar no bairro Alto São Vicente. Aí ó, uma pistola calibre 9mm e 11 cartuchos intactos que estavam dentro de um carro foram apreendidos, né? 11 munições, olha lá. É, o Fantoni vai me contar do que se trata. Ó, Fantoni, tá com arma de fogo, sem documento, não tem posse, não tem porte, não tem guia de tráfego ou de trânsito, aí tá tudo errado, né? É, Nicoméde, mas deixa eu te falar um negócio. E se eu te contar que essa arma é registrada, tem documentação e que a pessoa que tinha a posse dela no momento da abordagem, em verdade, o Curioca cantou, viu, Nicoméde? Aquele Curioca estava ontem aí no telhado e aparecendo na câmera da TV Leste, ele cantou lá em Virgem da Lapa, a polícia que estava no patrulhamento, foi informada que havia um cidadão próximo a um bar, no bairro Alto São Vicente, em Virgem da Lapa, em comportamento duvidoso. A polícia chegou, fez abordagem, o cidadão tinha aspectos de ingestão de bebida alcoólica, como por exemplo, hálito etílico, olhos avermelhados, e a fala estava um pouco desconexa, então os policiais, ao fazer revista, nada de regular foi encontrado. Mas ele dirigia, ele tinha um veículo estacionado próximo ao local, o pessoal, os policiais resolveram fazer uma busca e aí encontraram essa arma. Ela tem certificação, ela tem documentação, só que essa situação estava em conflito com a lei. Por essa razão, o cidadão foi preso, ele foi levado para a delegacia, para verificação do que é que existia de conflito da documentação, da arma e o cidadão, para verificar essa situação. Então, é importante, agora você veja bem, a polícia agiu preventivamente. Às vezes a gente, quando fala de crimes aqui, as pessoas ficam preocupadas, mas a polícia consegue agir preventivamente, se houver a colaboração das pessoas através do Disque Denúncio 181. Onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Ninguém vai saber quem foi que passou a informação, que levou a polícia até esse local. E é importante também o patrulhamento, o posicionamento das equipes em locais, para fácil acesso, chegar rapidamente, apreender essa arma, munição, e conduzir o cidadão de Virgem da Lapa para Araçuaí, para prestar esclarecimentos do que ele estava fazendo nesse local com essa arma, Nicomélius. É, Pão Antônio, e tem a posse, tem uma autorização para transportar a arma do ponto A para o ponto B, né? É, não é para o uso da arma de forma ostensiva, muito menos estando nessas condições narradas pelo boletim de ocorrência. Aí é um trabalhão depois para recuperar a arma, só podia pôr a mão na consciência, né? É, obrigado, Fantônio e Peço. Não é todo mundo que é preparado para ter armamento, não é? Isso que é verdade.